Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, eu vi com as super novidades aqui pra vocês correndo, vocês não poderiam ficar sem essa. As novidades aqui da Lemo Molenton, que já é parceiros, entrega garantida pra todo o Brasil, excursões, transportadora. E ele está com essas super novidades pra vocês de conjunto fitness. Esses são os conjuntos de calça, crópedes com calça. E esse modelo, eles são no suplex, encorpado, com zero transparência, costura, gente, toda reforçada, vestindo do 38 a um 46. E algum modelo vai até um 48. É uma variedade enorme de modelos de cores, está saindo apenas a 35 reais. Gente, que baratex é esse? Para tudo, porque chegou o lugar de comprar fitness, conjuntos com calça, com muito baratex. Com esse precinho de apenas 35 reais pra atacado, gente. Suplex com zero por cento de transparência, um suplex muito encorpado. E olha esse modelo, Brasil, para tudo, porque eu estou amando. É uma variedade, gente, de modelo, mercadoria com muita qualidade e com a entrega super garantida. Aqui você compra, revende e lucra muito. Além de conjuntos, vocês também vão encontrar essas lindas blusas, camisas masculinas, infantil, em algodão, vestindo 8, 10 e 12 anos. Com um precinho de apenas 14 reais, gente. Somente isso, 14 reais. Tem os conjuntos também, fitness, conjuntos com shorts, custando um precinho de apenas 30 reais pra atacado. Eles trabalham também com suplex nos conjuntos com shorts. Ele é o suplex encorpado, zero transparência, costura reforçada. Veste do 38 a um 46, tem algum modelo que vá até um 48 e fica de 30 reais o conjunto de short com o cropped. Gente, olha esse modelo, como tá tão lindos. Olha esse modelinho, gente. Fica o modelinho de short saia. Perfeito, maravilhoso. Então, para tudo, Brasil, porque chegou o lugar de você comprar moda fitness com qualidade e muito preço baixo. Olha esses macaquinhos também, gente. Fica aí no precinho de apenas 30 reais. Então, muito lindo. Então, perfeito. Além de qualidade, muito baratex com a entrega super garantida. Vai ter também vestidos pra esse verão, gente. Olha esses vestidos. São vestidos, são conjuntos, macacão longo, tecido liso, é nuduna e o estampado é em viscose. Eles vestem um 36 a um 42, porque são tamanho único e fica só de 40 reais pra atacado, gente. Olha que modelo lindo. Essas estampas tão perfeitas agora pra esse verão. Maravilhoso, gente. E o baratex, né, de apenas 40 reais pra atacado. É muita variedade, muito preço baixo, muita qualidade, né? Agora, pro verão, vai ser os queridinhos do momento, gente. 40 reais. Vai ter também shorts, molenton. Olha os shorts molenton. Flanelado do bom. Tamanho M, tamanho G e tamanho GG. Eles ficam de 18 reais pra atacado. Vai ter também calças. Essas são as calças molenton. Molenton do bom, com valorzinho de apenas 22 reais pra atacado. Calça molenton flanelada, tamanho M, tamanho G e tamanho GG. Fica de 22 reais pra atacado, gente. Muito barato, muito baratex. É o lugar de você comprar, revender e lucrar, chegou. E vai ter também casacos. Gente, casacos. Sei que em muito lugar ainda tá frio, o pessoal ainda tá procurando casaco. Vocês vão encontrar casaco no molenton flanelado, tamanho M, tamanho G e tamanho GG. De 28 reais pra atacado. Somente isso. 28 reais, gente. Tá muito barato. Eles vão ter, né? Cores pro masculino e pro feminino. Fica de 28 pra atacado. Então, corre, gente. Vem pra Alemão Variedades. 819-9797-0021. Entrega garantida. Excursões. Transportadora. Aqui quem manda é o cliente. Então, vem pra Alemão Variedades. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Compartilha. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Tchau. 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 Tchau.